Olá pessoal, eu sou o Marcelo Molina e você está no canal Moltec, onde você encontra tudo sobre impressão 3D. Desde o momento de adquirir a impressora, montar, descobrir como ela funciona, software, como imprimir, dicas de alto nível, pintura, acabamento e tudo muito mais. Aqui você encontra no canal Moltec. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, ative o sininho, deixe um joinha e compartilhe este vídeo. Hoje você está assistindo o vídeo Dicas de Terça. Isso significa que toda terça-feira eu trarei um vídeo com uma dica especial, seja do Cura, seja do Simplify, seja de outra ferramenta, mas toda terça-feira eu pretendo trazer uma dica legal, que vai agregar ao seu conhecimento, com toda certeza. Ok? Então, se você ainda não é inscrito, você vai se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro das novidades, porque toda vez que surgir alguma coisa, toda vez que pintar algo novo no canal Moltec, o YouTube vai lhe enviar um e-mail com notificação dizendo que tem conteúdo novo no canal Moltec. Neste vídeo eu ensinarei a vocês como configurar o Cura para que ele detecte problema em modelos STL, ou seja, para que você não seja pego de surpresa quando você for fatiar um determinado modelo. Colocou o modelo para fatiar e o modelo ficou todo esquisito, cheio de problemas, por conta de problemas que haviam no modelo, mas só que você não ficou sabendo que aqueles modelos tinham problemas, e enfim, muito ou menos você sabe como tratar esses problemas. Ok? Então, a primeira dica é como detectar problemas em modelos 3D. E a segunda dica, que é complementar a primeira dica, é como resolver esses problemas, ok? Vou dar uma super dica de como resolver os problemas nos modelos 3D. Evidentemente, existem problemas que simplesmente você não irá conseguir resolver, mas eu diria que com essa dica que eu vou dar hoje, você vai resolver pelo menos 98% dos problemas que você encontra em modelos 3D. Antes da gente entrar no vídeo, eu gostaria de anunciar aqui que no próximo sábado nós faremos mais um sorteio. Nós sortearemos uma N-Cubic Fóton, ou seja, dia 24, próximo sábado, às 18 horas, nós sortearemos uma N-Cubic Fóton entre os patrões do canal Malltech. Além disso, nós sortearemos também 5kg de filamento 3D fila. É isso, pessoal. A galera que participa conosco do Patreon, além de ter acesso a conteúdo exclusivo, muita informação, feedback direto comigo e também conhecer outras pessoas e trocar altas ideias com outras pessoas na nossa comunidade, nós também contamos com super sorteios todos os meses. Desta vez, nós batemos a nossa meta de Patreons e nós vamos sortear aqui a N-Cubic Fóton, ok? Então, se você ainda não é patrão do canal Malltech, saiba, você só está perdendo. Venha fazer parte da nossa comunidade porque aqui você vai encontrar muita coisa legal. E a gente cresce a cada dia, não só numericamente em termos de quantidade de membros, mas também em termos de conteúdo, pois todo mês nós lançamos vários conteúdos novos, ok? Então, muita informação. Se você realmente quer aprender sobre impressão 3D, se você realmente quer mergulhar no mundo da impressão 3D, o caminho é tornar-se patrão do canal Malltech, ok? Então, vamos ao vídeo. Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, mas eu garanto que cada segundo desse vídeo vai ser proveitoso para você, beleza? Então, vamos nessa. É o seguinte, pessoal. Para a dica, a gente vai utilizar a última versão do Cura, ok? 4.2.1, mas eu sei que funciona até em versões anteriores, essa dica, porque eu já uso ela há muito tempo. Acontece que quando você adiciona um modelo no Cura, se o modelo tiver algum problema técnico, simplesmente o Cura não vai lhe avisar sobre esse problema. Ele vai deixar o problema oculto e, provavelmente, na hora de fatiar, você terá problemas e não saberá exatamente por que os problemas estão acontecendo. Ok, então, a gente vai instalar um plugin muito legal aqui no Cura, que toda vez que você adicionar um modelo novo na plataforma, ele vai fazer uma inspeção no modelo para detectar problemas no modelo. Claro, evidentemente, essa inspeção leva algum tempo. Em outras palavras, quando você soltar um modelo sobre a plataforma do Cura, ele vai dar aquela travada, vai ficar um tempo congelado e depois ele vai te dar um relatório de problemas sobre o modelo que você adicionou, ok? Então, para isso, você precisa vir aqui em Marketplace. Daí, você vai procurar essa guia aqui, Plugins, e você vai vir rolando aqui até aparecer este plugin aqui, Mesh Tools, ok? Então, você vai instalar esta ferramenta. Clicando em Instalar, ela vai exibir aqui essa janelinha. Você vai clicar em Aceitar ou Accept. Daí, ele vai fazer a instalação do Mesh Tools. Após a instalação, vai exibir aqui a mensagem Stailed, e ele vai pedir para você reiniciar o Cura. Ok, é precisamente o que você precisa fazer, ok? Então, reinicie o Cura. E agora que o Cura carregou completamente, se você adicionar um modelo com problema, você receberá uma notificação dizendo que o modelo está com problema. Ok, então, eu vou testar agora com Daredevil. Eu sei que este modelo aqui tem um probleminha que precisa ser corrigido. Então, vou arrastar ele aqui para dentro da plataforma do Cura. E aí, ele vai começar a carregar o modelo. Agora, ele já iniciou a inspeção. Ok, está inspecionando o modelo. Observe que ele está meio travadão, ó. Mesh Tools. Model Booster Demolidor.stl is not watertight. It may not print properly. Check X-Ray View and repair the model before printing it. Ok? Então, ele está dizendo o seguinte aqui. Que nós precisamos verificar, fazer uma análise no modelo, antes de imprimi-lo. Ou seja, ele fez um diagnóstico e exibiu essa janelinha aqui, essa mensagem, dizendo que o modelo não está legal para imprimir. Bom, eu sei que alguns problemas, se você colocar para fatiar, vai imprimir numa boa, nem vai aparecer. Mas alguns ficam com deformações e problemas muito graves. Então, se você vier agora aqui em Extension, eu tenho algumas ferramentas agora dentro dessa guia Mesh Tools. Ok? Então, Check Models, Fix Simple Holes, ou seja, alguns modelos 3D simplesmente tem buracos nele e precisam ser tapados antes de imprimir. Porque a maneira com a qual o software sabe qual é o lado externo da parede, qual é o lado interno da parede, ou seja, qual o lado que ele precisa preencher com infil, é justamente um modelo sólido, perfeitamente fechado, sem nenhum buraco. Se tiver um buraco no modelo, então ele precisa consertar primeiro. Isso aqui, Fix Model Normals, ou seja, pode ser que algum dos triângulos esteja invertido, o lado dele virado para dentro. E aí existe o lado de dentro, que é normal do modelo, que é preenchido com infil, e se esse triângulo estiver invertido, o computador simplesmente se confunde e não sabe de qual lado ele precisa colocar infil. Então, é necessário que todos os Normals sejam virados para a mesma direção. E agora também eu tenho a possibilidade de separar o modelo em partes. Então, por exemplo, se eu tenho um modelo que é composto de várias partes separadas, se eu clicar aqui, ele vai separar essas partes e cada parte vai virar um modelo independente. Clicando aqui. Então, adicionei aqui com o Mesh Tools algumas ferramentas simples e muito interessantes para você fazer reparo nos modelos. Tá bom? Claro, essas duas ferramentas aqui, elas conseguem resolver alguns problemas, mas não resolvem todos. Para você resolver todos os problemas ou problemas mais pesados, você precisa de uma ferramenta mais profissional. Existem duas possibilidades. Você pode enviar o seu modelo para ferramentas online, que farão o reparo do seu modelo, ou você pode ter ferramentas instaladas no seu computador que farão esse reparo no modelo. Acontece que enviar o modelo para a internet, aquele software que tem gratuitamente para fazer reparo no modelo, tem limitações, porque eles permitem, digamos, até 100 megas. Outros, se você passar de um determinado tamanho, eles querem que você pague um valor extra para que o serviço seja realizado, enfim. Mas existe uma ferramenta muito boa, na minha opinião, a melhor que existe. Talvez existam outras e eu ainda não conheço, mas, na minha opinião, esta é a melhor que eu uso com sucesso há muito tempo. Uma ferramenta muito legal e que não se limita apenas ao que eu vou mostrar para vocês. Você pode explorar e descobrir que ela tem muito mais funções do que apenas as funções que eu vou exibir para você. porque são as duas principais tratando-se de reparo em modelos 3D. Ok? Então, é o seguinte. Belezinha? Já mostrei aqui para vocês que agora o meu Cura tem o Mesh Tools com essa funcionalidade, a Check Model, que vai exibir aqui o status do modelo se de fato ele está legal, se ele não está legal, né? Se ele não estiver legal, ele vai exibir aqui, ó. Check Summary. Bust Model is not watertight and may not print properly. Ou seja, já deu o diagnóstico aqui dizendo que tem um problema no modelo que a gente precisa fixar. Claro, posso até tentar fixar com essas duas ferramentas aqui para fechar buracos simples e para fixar problemas com as normals, ok? Mas isso aqui simplesmente não vai resolver tudo. Então, a gente vai precisar da ferramenta adicional que eu falei para vocês. Ok. Ok. Você pode vir aqui na janelinha do Google e digitar NetFab e apertar Enter, ok? E aí você vai ter aqui, ó. NetFab Online Service. Clicando aqui nesta opção, você pode logar-se. Se você não tem uma conta, você precisa criar uma conta aqui no Autodesk Account, ok? Então, se você já tiver uma conta, você pode entrar aqui e, no meu caso aqui, eu vou colocar meu e-mail. Belezinha. Aí ele vai pedir a senha. Ok. Aí ele vai mandar um código para o meu celular. Eu vou olhar aqui o código que ele me mandou, etc e tal. E baseado nesse código, eu vou liberar o acesso aqui, ó. Ok. Estou conectando, agora estou online. Então, eu posso enviar o meu modelo para fazer reparo aqui, tá? Mas o tamanho máximo não pode exceder a 100 megas. Dependendo do modelo, você não vai conseguir. Imagina se eu quisesse enviar, por exemplo, o boost do demolidor. Tem 114 megas. Eu não conseguiria, certo? Então, tudo bem. É uma ferramenta que funciona até certo ponto, mas você precisa de uma ferramenta mais eficiente instalada no seu computador. Daí, pessoal, você precisa vir novamente aqui e digitar NetFab. E aí você vai encontrar um software chamado NetFab, tá? Você precisa fazer o download aqui, ó. Download Free Trial. Ok. O Free Trial traz uma série de funcionalidades que, em geral, vão muito além de fazer simples reparo nos modelos. Mas o que nós queremos é apenas a funcionalidade de fazer reparo nos modelos. Então, você precisa vir aqui, clicar para fazer o download do trial, e daí você precisa fazer a inscrição, criar uma conta no Autodesk para poder baixar essa ferramenta. Uma vez tendo feito o download desta ferramenta, a ferramenta de reparo de modelos é gratuita. Ela nunca vai expirar. Apesar do software ser um software trial, as funcionalidades mais avançadas é que expirarão. Mas as funcionalidades mais básicas elas permanecem funcionando numa boa e você vai conseguir usar numa boa. Então, eu vou executar aqui o NetFab que eu já tenho ele aqui instalado no meu computador. Então, está aqui Autodesk NetFab Premium 2019. Vamos executar o software. O software está sendo executado. E aqui, pessoal, tenho essa interface do NetFab. O software é top. Muito legal. É ótimo para fazer reparo em modelo. Então, a gente vai pegar aqui o busto do demolidor. E nós vamos arrastar para cima do NetFab. Ele está carregando o modelo. E aí, ele vai importar o modelo e vai dizer se o modelo tem algum problema ou se o modelo não tem nenhum problema. Aqui, ele diz até que a qualidade está legal. Diferenciando lá da ferramenta do Cura. Normalmente, aparece uma exclamação aqui quando o modelo está muito ruim. Ok. Então, a gente adiciona ele aqui. E aí está o modelo. Ok? Então, e aí, para a gente fazer o reparo do modelo, a gente precisa selecionar o modelo. Clicar aqui em Prepare. Run Repair Script. Que é esta opção aqui com a cruzinha vermelha. E vou colocar aqui, Extended Repair. Clicar em Execute. Ok? Ele vai iniciar o reparo do modelo. Observe, ele está trabalhando. Ok, pessoal. Finalizou aqui a tarefa. Levou um tempão para finalizar. Observe que agora o nome dele aparece assim, Pusto Demolidor entre parênteses Repaired. Ou seja, reparado, consertado, problemas resolvidos. Então, você vai clicar com o botão direito e selecionar a opção Export Part. Então, você vai selecionar As STL ou As STL. Clicando aqui, ele vai aparecer aquela janelinha para você exportar o modelo e você simplesmente vai salvar na mesma pasta. Ok? Salvei o modelo. Beleza. A partir daqui, o meu modelo já está reparado e a gente vai abri-lo novamente dentro do Cura para ver se o Cura atesta o resultado do trabalho que o Netfab executou. Bom, como vocês podem ver, eu tenho dois arquivos diferentes. Eu tenho o Boosto Demolidor Repaired.STL com 115 MB e tenho o Boosto Demolidor com 114 MB. Eu vou pegar aqui o Boosto Demolidor Repaired e vou jogar aqui dentro do Cura e ver qual é a mensagem que o Cura vai me trazer desta vez. Ok? Agora ele vai iniciar a análise. Belezinha? Nenhuma mensagem. Ou seja, não tenho problema nenhum com o modelo, né? Então, vamos vir aqui novamente só para a gente se certificar de que está tudo ok. Selecionar Match Tools Check Models. E agora, Boosto Demolidor Repaired is Water Tides. Ou seja, agora o Boosto está perfeito sem nenhum problema para imprimir. É isto. A dica parece ser simples, mas isso, pessoal, é uma mão na roda. Tenho certeza que muita gente vai gostar porque muita gente tem essa dúvida e não sabe como resolver. Uma maneira simples de você resolver e conseguir resultados excelentes. Beleza? Eu espero que você tenha gostado da dica. Se você gostou da dica e não é inscrito no canal, fique sabendo que este vídeo não é o único e que se você não se inscrever no canal Maltec, você perderá as próximas dicas. Portanto, inscreva-se, ative o sininho e permaneça aqui conosco, faça parte da nossa comunidade. Você pode se tornar um patrão deste canal e mergulhar numa comunidade riquíssima em conhecimentos sobre impressão 3D. Belezinha? Um abraço em vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo.